Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Que maravilha! Obrigado por você que está comprando o nosso curso, o meu curso exclusivo de violão e eu agradeço de coração. E tem muita gente, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é ajudar aqueles que não estão conseguindo. Muita gente está chegando próximo e não está conseguindo efetivar a compra. Nós elaboramos aqui um tutorial para te ajudar a efetivar a compra, você fazer a compra. Então siga esse passo a passo aqui, tenho certeza que você vai conseguir ter acesso ao curso para você tocar violão de uma vez por todas. Caso você preferir entrar no WhatsApp, siga esse número que está no vídeo aí e entre em contato pelo WhatsApp que vai ter alguém da minha equipe ou eu vou estar conversando com você para te ajudar a comprar esse curso, tá bom? Então tá! Olá pessoal, muita gente está tendo dificuldade no momento de adquirir o curso do Sidmar. Então aqui a gente vai fazer um tutorial para ficar mais fácil para você entender. Então há dois caminhos que você pode utilizar para fazer a sua inscrição. Através aqui da página que está na tela, toqueja.com Então você vai digitar ali no seu celular ou no seu computador toqueja.com e vai ser direcionado aqui para a página do Sidmar. Aqui você pode clicar em quero realizar minha inscrição. Esse botão ele vai direcionar para o nosso WhatsApp, para o WhatsApp do suporte do curso. Então quando você clicar, tanto no computador quanto no celular, ele vai direcionar aqui para o WhatsApp. Ok? Então aqui no WhatsApp a gente vai mandar para você esse link para fazer a compra. Ou se você preferir, você já adiciona direto no seu WhatsApp esse número aqui. 1-419-8731-2466 E manda uma mensagem para nós aqui. E o Sidmar ou nós aqui do suporte, vamos enviar para você o link da compra. Então você solicitando pelo WhatsApp, tanto aqui pela página toqueja.com quanto já direto pelo WhatsApp, a gente vai mandar um link. Assim que você clicar nesse link, vai ser direcionado para a página de pagamento. Aqui da plataforma da Hotmart. Então você vai abrir essa página no seu celular ou no seu computador e a gente vai simular uma compra aqui para você acompanhar. Então primeiro de tudo, coloque o seu nome. A gente vai colocar um nome aqui para fazer essa simulação. João da Silva O e-mail é necessário. Por quê? O e-mail é onde vai ser enviado o link para que você acesse o seu curso. Tem que confirmar. Então você colocou o seu e-mail, você vai confirmar o seu e-mail. Confirmar o seu e-mail. E vai colocar o número do seu celular. Confirmar. Pronto. Aqui ao lado tem o valor do curso. Esse valor aqui de R$397. Se você tiver um cupom de desconto, você vai clicar aqui em Tenho Cupom de Desconto. Ou apertar ele no seu celular Tenho Cupom de Desconto. Então ele vai abrir uma janelinha aqui para que você insire esse cupom. Os 200 primeiros que adquirem o curso vão ter um desconto de 15%. Então desse valor de R$397 vai ter um desconto de 15%. Então o cupom é TOQUEJÁ. Então lembrando que é maiúsculo. Você vai escrever maiúsculo TOQUEJÁ e com acento na letra A. Então se você não colocar maiúsculo, tudo junto e com acento não será possível. Então insira TOQUEJÁ e aplicar. Então daquele valor de R$397 veio para R$337. O desconto para os 200 primeiros que adquirirem. Então você fez tudo isso, vai para o próximo passo. Que é a parte do pagamento. No momento só temos disponível a cartão de crédito, cartão virtual caixa, a conta Hotmart ou Paypal. Então você pode utilizar um cartão ou dois cartões. Então você vai colocar o número do seu cartão. Eu vou simular aqui. O nome do titular. Aí você coloca o seu nome ou o nome que está ali no cartão, se o cartão não foi seu. A data de validade desse cartão. Não dá para esquecer. E aquele código que está atrás do cartão. E aqui abaixo você vai... Tem as opções de parcelamento. Se você preferir, você tem até em 12 vezes para parcelar. Então avisto até em 12 vezes. Então você vai escolher. 12 vezes aqui eu coloquei. E você vai clicar em comprar agora. Então vai ser efetivada a sua compra. Então nesse caso aqui, como eu apenas simulei, ele não finalizou a compra. Mas é dessa maneira. Então primeiro você vai colocar os seus dados pessoais. O seu e-mail que é onde você vai receber o link de acesso para o curso. O curso é online na plataforma Hotmart. E se você tiver o cupom, você adicione, tem o cupom. A sequência você vai para a parte do pagamento. O próximo passo é o pagamento. Pode utilizar dois cartões. Você vai colocar os dois cartões aqui. Ou apenas um cartão de crédito. Insere todos os dados. O número do cartão. O titular do cartão. Data de validade. E aquele código de segurança que está atrás do cartão. E escolhe se você vai querer parcelar ou não. E na sequência você clica em comprar agora. E está efetivado. Qualquer dúvida você pega e nos pergunta ali através do WhatsApp. Que a gente vai retirar todas as dúvidas para que você possa adquirir o curso. Fechou então? Agora você vai conseguir comprar o curso então. Pessoal, acesse esse curso. Bons estudos. Conte comigo. E eu conto com vocês. Forte abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau.